E aí, galerinha do canal, beleza? Tudo bom com vocês? Passando aí pra fazer esse vídeo aqui, ó Falar um pouco sobre essa carretilha aqui, ó Fizemos, estamos fazendo um sorteio, né? Foi fechado, ó Fechou os nomes todos completos Vou tá abrindo Da carretilhinha, ó Pra vir e mostrar aqui no que foi o ganhador, beleza? Carretilhinha top É... Fica... Ficou a introduçãozinha aí que a gente fez aí A gente tá melhorando cada dia mais o canal E aí a gente tá ainda fazendo uma intro legal pra colocar pra vocês Beleza? E é isso aí, pessoal Bora, bora, bora Vamos que vamos que vamos, ó É isso aí, canal final da peça Se você não é inscrito, se inscreve Deixa seu like, compartilha com os amigos Que a gente precisa aí bater as metas aí De dois mil inscritos Agora quando a gente for bater a meta de dois mil inscritos A gente vai estar fazendo um sorteio bacana pra vocês, tá? É... Já separei já o Molinete, a Vara É... Tem mais algumas coisas que eu vou tá vendo com os parceiros da gente aí Uns patrocínios Pra tá colocando pro sorteio Aí a hora que bater os dois mil inscritos A gente vai estar fazendo esse sorteio aí Beleza, pessoal? A gente tá com, acho que, mil cento e dez Eu acho que é uma coisa assim Mil cento e dez inscritos Então, falta pouco aí Falta pouco E eu conto com a participação de todos vocês, ó Beleza? Então, vamos lá Antes, sem mais delongas Vamos tá abrindo aqui, ó Ó, lacrada Ó, como vocês podem ver, ó Macaradinha Vamos lá Vamos ver quem vai ser o... O Felizardo Ih, rapaz Deixa eu ver aqui quem ganhou Quem ganhou, quem ganhou Hã? Caramba, cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê? 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 Cadê 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 Cadê? Cadê 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 Cara Olha aí Sortudo pra caramba Vou mostrar mais uma vez pra vocês Rosana Tá vendo aqui Rosana Beleza pessoal Rosana Dá pra ver bem ali Aqui Beleza Bernardino aí ganhou a Carretilha aí Sortudo hein Mais outras rifas a gente vai tá fazendo Tá bom Então pra vocês aí Rosana Bernardino Beleza É isso aí Boa sorte a todos A cartelinha A gente vai tá fazendo outras aí Beleza É isso aí pessoal, não esquece de se inscrever Deixe seu like no canal se você tá gostando Como é que tá Obrigado a todos que tá inscrito Tamo junto E vamos rumo aos dois mil inscritos Abraço, até mais Fui E vamos lá Tchau 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 Obrigado.